As fotos que deixo no arquivo ocupam espaço? A gente tem que definir primeiro o que é arquivo, né? Para saber se ocupa espaço ou não. Você está falando do arquivo do Google Fotos? Se sim, aí não ocupa espaço. Por que, gente? Vamos lá. Você abriu o aplicativo Google Fotos e aqui está mostrando, né? Fotos e vídeos que você tem. Bruno, se eu selecionar uma foto na minha lista, foto ou vídeo, e depois eu apertar aqui, ó, mover para o arquivo, nessa opção que aparece aqui embaixo, mover para o arquivo, eu vou, esse item será arquivado, né? Ele vai sumir da minha tela principal do Google Fotos, mas eu consigo localizar acessando o arquivo. Tá bom? Inclusive, ele avisa, ó, item arquivado. Você ainda verá o item, né? Essa foto ou esse vídeo nos álbuns, nos resultados de pesquisa e no seu arquivo. Então, eu vou apertar aqui, ó, concluído. Bruno, arquivei uma foto. Deixa eu arquivar outra. Agora, eu vou arquivar esse vídeo aqui, ó. Seleciona o vídeo, aperta, segura, e você pode selecionar mais itens. Vou selecionar essa foto e essa outra foto aqui. Então, como que é arquivo? Selecionei esses itens, né? Fotos e vídeos. E aqui embaixo, eu arrasto e aperto aqui, ó, mover para o arquivo. Tá vendo? Ele fica do lado direito da lixeira. Mover para o arquivo. E agora, onde que eu acho esse arquivo? Eu acho aqui na biblioteca. Eu aperto em biblioteca, e eu tenho aqui arquivo. Aperto em arquivo, e eu consigo ver exatamente as fotos que eu arquivei. Tá bom? Bruno, como que eu tiro do arquivo? Aperto na foto ou no vídeo que eu quero desarquivar, né? Aperto nas três bolinhas, e coloco aqui, ó, desarquivar. Ok? Desarquivar. E pronto. Agora as fotos, elas voltaram aqui para a minha lista principal. Quando você arquiva uma foto ou um vídeo, o que que acontece? Essa foto e esse vídeo está na nuvem. Então você está manipulando, né? Está arquivando ou está desarquivando os arquivos que estão na nuvem. Então não interfere em nada no seu armazenamento. Tá bom? No Google Fotos, essas fotos, esses arquivos, não interferem no armazenamento. Mas claro, a gente precisa lembrar que essa foto aqui, e esse vídeo, e essa outra foto, e por aí vai, esses arquivos, eles podem estar dentro do celular também. Já expliquei isso aqui um milhão de vezes também. Tá? Quando você recebe uma foto, por exemplo, do WhatsApp, essa foto, ela fica ocupando o seu armazenamento. Aí o Google Fotos, pega essa foto, e coloca na nuvem. só que ainda está dentro do celular, ocupando espaço. Você pode apertar aqui na bolinha, lá em cima, do lado direito, e apertar na opção liberar espaço. quando você faz isso, você apaga a foto que está dentro do celular, e mantém a mesma foto que ficou na nuvem. Então, você não perde aquele arquivo. Tá? Se você quer só liberar espaço, usa essa opção aqui. Beleza? Ela está aí para ser usada. Use com sabedoria. Transcrição e Legendas Pedro Negri